Olá turma, eu sou o professor Alain Lima e hoje vamos iniciar o componente curricular Software Educacional e Objetos de Aprendizagem do curso Pós-Graduação Lato Acesso em Informática na Educação. Nesta unidade 1, veremos a introdução aos softwares educacionais e a aprendizagem móvel. Esta aula está dividida em dois tópicos. O primeiro, conceitos introdutórios, onde falaremos do software educativo e do software educacional e aprendizagem móvel, onde falaremos das tecnologias móveis e os benefícios do uso da aprendizagem móvel em sala de aula. Conceitos introdutórios O uso das tecnologias para ensinar e aprender São várias ferramentas que podem auxiliar alunos e professores no processo de aprendizagem e o uso do computador é uma delas, servido como amplificador de capacidade. As instituições de ensino devem estar atentas às necessidades da sociedade frente às constantes mudanças de seus interesses. E como os membros das instituições de ensino também fazem parte da sociedade, estão intimamente comprometidos na formação e aperfeiçoamento daqueles colocados sob a sua responsabilidade, ou seja, os alunos. Esse slide tenta mostrar a importância do computador, onde alunos, professores e gestores podem utilizá-lo como ferramenta auxiliar nesse processo de aprendizagem. Software educacional e software educativo Existem diversos softwares, criados e pensados para diferentes contextos. Nas escolas, por exemplo, existem os softwares educacionais e os educativos. Os softwares educacionais são aqueles que podem ser usados para algum objetivo educacional ou pedagogicamente defensável, qualquer que seja a natureza ou finalidade para a qual tenha sido criado, ou seja, são aqueles usados na escola, mas não têm a finalidade pedagógica. Já os softwares educativos são aqueles desenvolvidos com a finalidade de possibilitar ao aluno construir um determinado conhecimento relativo a um conteúdo didático, buscando favorecer o conhecimento pelo aluno, ou seja, é aquele que é usado na escola com a finalidade pedagógica. Vamos falar de cada um deles. Software educativo Conforme informado anteriormente, um software educativo é um programa que é usado para alguma finalidade educacional, pois existem softwares que não são produzidos com objetivo educacional, e sim comercial, mas que podem ser usados na educação, como é o caso das aprendizas eletrônicas, no caso, temos como exemplo o Excel e o Calc. O software educativo é um recurso psicopedagógico interativo que pode ser integrado aos currículos escolares desde a educação infantil, onde ele favorece a capacidade de concentração e atenção, a interpretação das ordens e regras, o raciocínio lógico e a percepção visual e auditiva por meio de som, imagem e animação. O software educativo é aquele software que foi criado principalmente com o objetivo de ser utilizado em sala de aula com a finalidade educacional. Desde o início, desde a sua concepção até o seu uso, a sua finalidade é completamente, primordialmente educativa. Alguns aspectos necessários em um software educativo. Segundo o cano, os seguintes aspectos são necessários a existir em um software educativo. O que é preciso um software educativo ter, ou um software ter, para ser considerado educativo? Definição e presença de uma fundamentação pedagógica que permeia todo o seu desenvolvimento. Então, é preciso ter uma fundamentação pedagógica que tenha dado a origem do seu desenvolvimento. Ele foi criado com conceitos pedagógicos. Finalidade didática deve possibilitar ao aluno construir conhecimento relacionado a alguma área do currículo escolar. Ele, geralmente, foi criado para algum componente curricular, para alguma disciplina específica, para algum conteúdo específico, onde o aluno vai construir um conhecimento em cima desta área específica. Permitir interação aluno-usuário, mediada pelo professor. Geralmente, esse software educativo, ele possui uma área onde o aluno pode interagir com o professor, e vice-versa. Facilidade de uso sem exigir do aluno conhecimentos aprofundados sobre a computação. É um software que foi criado para ser utilizado por todo mundo, ou seja, ele tem que ser simples, o seu uso, o seu manuseio, sem exigir conhecimentos aprofundados do aluno em computação. Exemplo de um software educativo. Nós temos aí o GeoGebra, que é um software matemático que combina conceitos de geometria e álgebra em um único interface gráfico. Ele é usado principalmente por professores de física e matemática, onde nele é possível construir gráficos, funções, além de trabalhar com geometria. Ele é um software gratuito e muito utilizado em sala de aula, atualmente. Software educacional. Software educacional, segundo o Senna, é todo aquele programa que possa ser usado para algum objetivo educacional, pedagogicamente defensável por professores e alunos, qualquer que seja a natureza ou finalidade para a qual tenha sido criado. Para que um software seja utilizado com finalidade educacional ou em atividades curriculares, é necessário que sua qualidade de interface e pertinência pedagógica sejam previamente avaliadas de modo a atender as áreas de aplicação a que se destina e, principalmente, satisfazer as necessidades do aluno. Diferentemente do software educativo, o software educacional, ele não foi criado para ser utilizado em sala de aula, porém, alunos e professores perceberam a importância de um determinado software e trouxeram para o mundo escolar. E aí, muitas vezes, com um grande sucesso. Como nós temos aí um exemplo de um software educacional, o Excel. É um software que foi criado pela Microsoft, onde seu objetivo principal era ser utilizado em empresas para a criação de planilhas e relatórios. No entanto, o ambiente escolar, a escola conseguiu absorver esse programa e, hoje em dia, é muito utilizado para criação de gráficos, uso de funções matemáticas e criação de tabelas dinâmicas. Vamos falar um pouco de aprendizagem móvel. A aprendizagem móvel envolve o uso das tecnologias móveis isoladamente ou em combinação com outras tecnologias de informação e comunicação, a fim de permitir a aprendizagem a qualquer lugar e em qualquer hora. Esse é o grande objetivo da aprendizagem móvel. O uso de tecnologias móveis, onde o aluno pode estudar em qualquer lugar, a qualquer momento. A aprendizagem pode ocorrer de várias formas. As pessoas podem usar aparelhos móveis para acessar recursos educacionais, conectar-se a outras pessoas ou criar conteúdos dentro ou fora de sala de aula. Como os aparelhos móveis geralmente são de propriedade dos usuários, que podem personalizá-los e levá-los consigo durante todo o dia, eles possibilitam a personalização e compartilhamento com terceiros. De uma forma que as tecnologias fixas não são mais capazes. Além de serem portáteis e relativamente uma tecnologia barata. As tecnologias móveis. De acordo com os dados da Unesco de 2014, os aparelhos que representam a tecnologia móvel são dispositivos digitais facilmente portáteis, de propriedade e controle de um indivíduo e não de uma instituição, com capacidade de acesso à internet e aspectos multimídia. E podem facilitar um grande número de tarefas, particularmente aquelas relacionadas à comunicação. Estão incluídos nessa categoria telefones celulares, tablets, leitores de livros digitais, os conhecidos e-readers, aparelhos portáteis de áudio e consoles manuais de videogame. Nessa categoria também existem vários outros dispositivos. Não só esse citado. Curiosidade sobre as tecnologias móveis. Existem mais de 3,2 bilhões de assinantes de telefonia celular em todo o mundo. Nos países desenvolvidos, 4 entre 5 pessoas possuem e usam um telefone celular. Nos países em desenvolvimento, 2 entre 5 pessoas possuem e usam um telefone celular. As vendas de tablets com tela sensível ao toque já são maiores do que as vendas de computadores pessoais. Vários países, incluindo Turquia e Tailândia, anunciaram planos ambiciosos para implementar tablets em escolas. Esses números mostram como os dispositivos móveis estão crescendo a cada dia. Antigamente, a quantidade de dispositivos móveis era bem menor do que atualmente. Benefícios da aprendizagem móvel. Hoje, as tecnologias móveis são comuns, mesmo em áreas onde escolas, livros e computadores são escassos. À medida que o preço dos telefones celulares vai diminuindo, provavelmente cada vez mais pessoas adquirem aparelhos móveis e aprendem a usá-los. Inclusive aqueles que vivem em áreas mais vulneráveis. Como exemplo de sucesso, o governo da Colômbia, em um esforço para erradicar o analfabetismo, fornece aparelhos móveis baratos, equipados com programas educacionais a 250 mil pessoas. Essa informação foi tirada do fascículo, onde vocês têm como material de apoio. E mostra que os dispositivos móveis são de fácil acesso, inclusive a pessoas que vivem em áreas de extrema pobreza. Uma vez que os dispositivos móveis possuem características interativas, eles são capazes de fornecer um retorno, chamado feedback, de atividades realizadas em sala de aula, de forma instantânea. Essa é uma grande vantagem, um grande benefício dos dispositivos móveis. Eles podem dar ao aluno um retorno da atividade de forma quase que instantânea. Se o aluno errou ou acertou uma determinada questão de um determinado trabalho. Apesar dos aparelhos móveis proporcionarem benefícios especiais, o uso das técnicas de aprendizagem móveis não são substitutos, e sim complementos de investimentos educacionais já existentes. Para educação de qualidade, como, por exemplo, infraestrutura, treinamento, hardware, livros e conteúdos. Como frase final, eu gostaria de deixar o seguinte. Todo software pode ser considerado educacional, desde que seja utilizado num contexto de ensino e aprendizagem, e que exista uma metodologia adequada em situações específicas para o ensino. Isso quer dizer que todo software pode ser considerado educacional. Depende de onde ele está sendo utilizado e como ele está sendo utilizado. Turma, estamos chegando ao fim da unidade 1. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. E bons estudos! ... ...